Música Em tudo o meu silêncio passa, serei independente, livre e exato A verdade é uma força que ultrapassa, a própria dimensão em que combato A verdade é uma força que ultrapassa, a própria dimensão em que combato Recuso-me a servir a violência, embora minha voz e nada valha Mas que me fique ao menos a consciência, de que tentei conceder essa horária Recuso-me a permitir estilar, na concha dos poetas sem mensagem Que me leve em amor e amoragem, mas que me fique essa voz para cantar Que me leve em amor e amoragem, mas que me fique essa voz para cantar Música Recuso-me a servir a violência, embora minha voz e nada valha